As notas ali de uma harmonia, elas têm uma certa briguinha pra mandar, né? Então, as notas, às vezes, elas querem brigar pra ser a tônica dos acordes em questão, da harmonia em questão, né? Por causa da série harmônica, né? Cada nota que você toca, ela traz com ela a série harmônica dela, né? Por isso que inversão de acorde é super interessante e dá uma mexida na sensação geral do acorde, né? Então, essas coisas, na hora da gente colocar notinhas a mais ali, notinhas pra embelezar a coisa, a gente precisa tomar cuidado, né? Da gente realmente tá acrescentando uma coisa que não vai brigar com o resto. Que vai embelezar o resto sem... A não ser que a nossa intenção seja essa, né? Mas sem tomar o protagonismo pra ela.